Música É ou não é piada de salão, tem dinheiro pra estádio, mas não tem pra educação É ou não é piada de salão, tem dinheiro pra estádio, mas não tem pra educação É ou não é piada de salão, tem dinheiro pra estádio, mas não tem pra educação Vem, vem, vem pra rua, vem pelo budão Vem, vem, vem pra rua, vem pelo busão Vem, vem, vem pra rua, vem pelo busão A gente está aqui agora, o nosso, é o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. A gente está aqui agora, o nosso grupo de gritos principais. Transcrição e Legendas Pedro Negri